Eu vou mostrar para você como resolver um problema envolvendo agrupamentos e como construir um arquivo que pode ajudar a gente a pensar juntamente com estudantes exibindo os agrupamentos. Esse arquivo foi inspirado num problema que eu vi no livro do Dante, da segunda série, no capítulo específico de análise combinatória. Veja aqui em tela o texto do enunciado do problema. No primeiro dia de aula de matemática do segundo ano, 30 alunos estavam presentes na sala de aula. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão e uma breve apresentação. Qual foi o total de apertos de mão? Bom, a gente pode construir um arquivo que dê a resposta, considerando que aqui são 30, e vai dar a resposta, e a gente vai conseguir calcular imediatamente o número de ggb. Mas eu não quero fazer isso, eu quero que construí um arquivo que leve os alunos a chegar a essa conclusão. Então eu vou construir com um certo limite, não com 30, mas até 10, por exemplo. Então vamos para o ggb para verificar como será realizada essa construção. Aqui no ggb, então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em controle deslizante, e vou clicar aqui na janela de visualização. O nome eu vou mudar para pessoas, para ficar de acordo com o contexto que eu estou trabalhando. O mínimo aqui será 0, o máximo 10, como está, e aqui o incremento 1. Clico OK, teclo ESC, olha lá, 0 até 10. Então eu tenho aqui o meu controle deslizante, que vai controlar a quantidade de pessoas. Eu vou simbolizar as pessoas por pontos, organizados no contorno ou no perímetro de uma circunferência. Então para isso eu vou construir aqui um objeto de nome P, que será uma sequência. E essa sequência vai fazer o quê? Vai girar. Vai girar o quê, Sérgio? Vai girar um ponto. Mas que ponto? Vamos pegar um ponto simples, um ponto 1, 0. Vai girar um 0 em torno de quem? De uma variável I, que eu já vou construir essa variável, já vou declarar, vezes 2 vezes π, dividido pela quantidade de pessoas. Bom, então eu tenho aqui uma expressão que vai calcular, então, o giro desse ponto I₀ em torno da origem por esse ângulo que é calculado em função de uma variável I, que eu vou declarar agora, está aqui, que vai começar em 0 e vai até o quê? Bom, vai até pessoas ou vai até pessoas menos 1? Então, vou colocar aqui pessoas menos 1. Se eu fizer isso, eu tenho, então, aqui na minha generalização o quê? 4 pontos. Teclo Enter, olha lá. Então, se eu clicar aqui no controle deslizante e mexer, eu tenho lá. Vou aumentar bem aqui o zoom, tá? Então, o que eu precisava já está construído aqui. Clico no objeto P, vou clicar aqui na cor vermelha e vou controlar aqui o tamanho do objeto para um pouco maior, para simbolizar, né? Aqui uma abstração das pessoas reunidas aqui, né? Organizadamente. Então, clico em mover janela com o botão direito. Vou ocultar a janela de visualização, porque os eixos, aliás, porque não faz mais sentido para mim. Ok, então, agora eu tenho os meus pontos que simbolizam aqui a quantidade de pessoas que eu seleciono aqui no meu controle deslizante. Feito isso, eu tenho que fazer agora um cálculo, né? Para estabelecer um limite de quantos segmentos que eu tenho aqui. Bom, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho uma pessoa, não tem segmento algum. Se eu tenho duas, eu tenho um segmento. Um que liga da primeira para a segunda. Se eu tenho três pessoas, um, dois, três. Se eu tenho quatro, eu vou ter o quê? Esses quatro segmentos aqui e duas diagonais aqui. Então, eu vou ter seis. Como que eu calculo essa quantidade de segmentos? Vou aqui usar um recurso, que é o smooth draw, para obter essa expressão. Eu vou pensar o seguinte. Suponha que eu tenha x pessoas, né? Ou suponha que o meu polígono tenha x lados, né? Ou x vértices. Então, eu vou indicar aqui, ó. X vértices. Fora os vértices, que vai indicar a quantidade de lados, eu vou somar, então, a quantidade de diagonais. Então, seria mais do quê? Mais x vezes quanto? x menos 3, dividido por 2. Então, se eu somar a quantidade de lados com a quantidade de diagonais, eu vou ter a quantidade de segmentos, né? Porque eu vou trabalhar, então, inclusive, aqui com a ideia de polígono regular, né? E com a ideia de todos os segmentos de um polígono. Mas você pode falar, mas tem casos que não são polígono. Esse cálculo vai servir do mesmo jeito. E aí, então, eu faço o quê? Eu vou extrair o mínimo aqui, então, eu tenho o quê? 2 x. Aqui, eu vou multiplicar. Mais o quê? x ao quadrado, né? Menos o quê? 3 x. Tudo sobre quanto? Tudo sobre 2. Igual a quanto? Aqui, eu posso simplificar. Então, eu fico com o quê? x ao quadrado, e esse 2x com menos 3x, eu tenho menos x sobre quanto? Sobre 2. Se eu substituir x por pessoas, fica pessoas ao quadrado menos pessoas sobre 2. Este é o cálculo que eu preciso, então, para utilizar lá no GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, eu vou marcar na entrada um k minúsculo igual ao quê? Pessoas ao quadrado menos pessoas, e tudo isso entre parênteses, né? Então, e dividido por quanto? Por 2. Então, isso aqui vai dar a quantidade de segmentos. Vamos aqui, então, manipular. Se eu tiver aqui, 0, nenhum, 1, nenhum, 2, eu tenho aqui 1 segmento, 3, eu tenho 3 segmentos, olha, 4, 6 segmentos, então, o nosso cálculo está funcionando. Então, eu tenho aqui a quantidade total de segmentos que eu terei que traçar aqui nos meus pontos. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar esses segmentos. Então, para isso, eu vou chamar uma lista aqui de q. E q eu vou usar aqui dois comandos sequências alinhados, tá? Então, vamos lá. Sequência, outro comando sequência, certo? Abre e fecha parênteses. Então, eu tenho dois comandos sequências. Agora, eu preciso de uma expressão. Uma expressão vai ser o quê? Segmento. Segmento, né? Segmento que vai ligar os pontos. Agora, abre e fecha parênteses. Então, olha, estou alinhando todos os meus comandos aqui, ó. Como você pode ver, um comando sequência alinhado a outro comando sequência e dentro um comando segmento. Agora, então, como eu tenho dois comandos sequências, eu vou ter duas variáveis. Então, eu vou ligar um ponto pi a um outro ponto pj. Mas por que pi a pj? Porque o p não é o nome da sequência? Então, eu vou pegar um p de índice i e um p de índice j. Então, eu tenho esses meus segmentos. Então, agora eu vou ter a variável, né? A variável i de 1 até pessoas. E depois eu vou ter a variável j de 1 até pessoas. Eu estou só escrevendo isso aqui para a gente poder conversar. Porque aqui deu um monte, ó. Já apareceu todas as minhas diagonais, segmentos e lados aqui do meu polígono. Mas, veja bem, isso aqui vai dar segmentos de forma, assim, a mais do que eu precisava. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, é, mexer um pouco aqui. Então, aqui ao invés de ser i vai ser j. E aqui ao invés de ser j vai ser i. Bom, isso não muda nada. Dá o mesmo resultado a princípio. O meu i vai variar aqui de 1 até pessoas menos 1. Por que, Sérgio? O primeiro ponto vai depois para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui. E não precisa ir até esse. Por que? Porque esse aqui já estará ligado por todos. Então, por isso que vai variar o i de quem? De 1 até pessoas menos 1. E o j vai variar de quanto? O j vai variar de i mais 1. Por que? Porque se esse aqui for o i, o j vai ter que começar nesse. Se esse aqui for o i, o j vai ter que começar nesse. Olha que legal. E aí, até onde ele vai? Até pessoas. E com isso, então, eu tenho todos os segmentos sem repetir. Vou teclar, entra aqui e vamos verificar. Então, se eu tiver aqui com 2 pontos, tem que ter 1 segmento só. Veja bem. E tem 1 segmento só. Se eu tiver 3 pessoas, tem que ter 3 segmentos. Olha lá. 1, 2, 3. Mas você notou que está aqui lista de listas? Como que a gente faz para poder tirar isso aí? A gente vai lá, edita o comando. E aqui fora a gente escreve o quê? Nivelar. Ao escrever nivelar aqui, eu tenho, então, ó. Aplico. Então, agora todos estarão no mesmo nível na lista. Se eu tiver 4, tem que ter 6, correto? 4. 4. Então, eu tenho que ter 6 segmentos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Conforme a gente esperava. Então, a coisa está funcionando perfeitamente. Até agora, nós, então, alcançamos o objetivo que é construir esses segmentos aqui. Bom, e agora? Agora eu vou construir um controle deslizante N para controlar a exibição dos meus segmentos. Então, vou colocar aqui N, que vai variar de 0 e vai até o K e vai crescer de 1 em 1. Ok. Agora eu vou ocultar minha lista P. Vou deixar só a lista Q. Vou deixar só a lista P aqui, que são os pontos. E vou, agora, construir uma lista que vai exibir parte de Q. Bom, então, daí é fácil fazer, né? É só chamar essa lista do Q. A de R, por exemplo, aqui. E vou colocar o comando aqui. Parte da lista. Parte da lista. Qual lista? Da lista Q. Qual é a posição inicial? É 1. Qual é a posição final? É N. Então, quando eu faço isso, eu consigo controlar a exibição da minha lista. E vou exibindo aqui para poder deduzir os apertos de mão. Então, 1 com 2. 1 com 3. 1 com 4. 2 com 3. 2 com 4. E 3 com 4. Olha lá. Então, eu consigo fazer isso. Mas eu queria construir uma tabela aqui ao lado, né? Que me desse conta de poder ir exibindo essa contagem. Ah, então eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó. No 3, né? Aliás, aqui tudo. Ah, eu queria fazer o seguinte, ó. À medida que eu atualizar aqui, esse cara aqui zera. Então, como que eu faço isso? Quando eu atualizo aqui, atualiza o K. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Portanto direito. Propriedades. Programação. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando você atualizar K, você tem que definir o valor. O valor de quem? Define o valor de N para quanto? Para zero. Então, quando o K atualizar, vai definir o valor de N para zero. Olha lá, ó. Pronto. Aí eu posso fazer, exibir todos aqui. Atualizei pessoas. Atualizou o K. E define o N para zero. Aí eu faço de novo, ó. A contagem. Atualizei aqui, ó. O N definido para zero, ó. Então, eu faço isso. Perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero construir a minha tabela. Para construir a minha tabela, eu vou construir uma sequência. Onde eu vou ter uma sequência de pontos. Onde um ponto vai ser a quantidade aqui, né? De pessoas. E o outro ponto vai ser a quantidade de segmentos. Como que eu faço isso? Então, eu vou estimar essa lista de S. S é igual, então, a o quê? A uma o quê? Uma sequência. E nessa sequência, eu vou criar uma estrutura de ponto. Não, eu posso criar uma estrutura de lista. E aí, então, eu vou ter aqui o quê? Uma variável I, começando de 1 e indo até quanto? Até pessoas. Que é, aqui, a quantidade de pessoas. Bom, então, o que vai ser o primeiro elemento da minha lista? Vai ser o próprio I. E o que vai ser o segundo elemento? Vai ser a quantidade de segmentos. Mas a gente já verificou que a quantidade de segmentos é calculada pelo quê? É calculado por I elevado ao quadrado menos I e tudo dividido por 2, tá? Então, isso aqui vai dar uma matriz, né? Porque é uma lista de lista. Teclando o Enter, olha lá. Então, vamos verificar. Ó, se eu tiver, então, uma pessoa, nenhum aperto de mão. Se eu tiver duas pessoas, um aperto de mãos. Se eu tiver três pessoas, são três apertos de mãos, né? E se eu tiver quatro pessoas, são seis apertos de mãos, né? Como aqui aparece. Agora, eu quero exibir essa tabela aqui, essa matriz aqui, como uma tabela. Porque depois eu quero ocultar aqui a minha janela de áudio. Como que eu faço isso? Eu vou usar um recurso aqui chamado, então, tabela de texto. E aí, na tabela de texto, eu vou usar o quê aqui? Eu tenho que colocar a lista. A lista, então, aqui é S. E aí, eu vou usar um recurso aqui que vai controlar o quê? Vai controlar, entre aspas, duplas. Vai controlar o alinhamento, que é o centro. Vai controlar mais uma coisa. Vai traçar umas linhas verticais, que é esse símbolo aqui. E vai traçar linhas horizontais, que é o underline. Pronto, tá lá, ó, a minha tabela. Vou teclar Enter aqui. E a minha tabela está aqui, ó. E como você pode ver, eu consigo, ó, aumentar e diminuir a quantidade de linhas da minha tabela. Só que eu queria que tivesse aqui, ó, pessoas e apertos de mãos. Como que eu faço isso? Eu vou voltar, então, na minha tabela de texto. E aqui, ó, eu vou concatenar essa lista S com a outra lista. Qual lista? Então, eu vou pegar aqui, ó. Concatenar. Concatenar o quê? Colocar entre parênteses aqui. Concatenar uma lista, que está aqui, inicialmente vazia. E aqui dentro dessa lista, eu vou colocar, então, uma outra lista. Por quê? Porque S não é uma lista de listas. Então, tem que concatenar a lista S com uma lista de listas. Então, eu coloco, abre e fecho outras chaves. E aqui dentro, eu coloco o seguinte, ó. Pessoas. E depois, coloco aqui, entre chaves. Apertos de mãos. Deixa eu clicar em aplicar. Veja. Olha aqui, ó. Pessoas. Apertos de mãos. Feito isso. Ok. Então, agora eu posso fechar aqui a minha janela de álgebra. E aí, eu tenho aqui, então, o seguinte, ó. Uma forma de ir trabalhando com os estudantes aqui, ó. A quantidade de apertos de mãos, à medida que eu manipulo, né. Aí, você fala para o Sérgio, eu queria que os pontinhos ficassem à frente, não ficassem atrás. Então, ok. Clica no botão direito. Propriedades. Vai aqui em estilo. Ou não, né. Estilo é onde é avançado. Isso. Avançado. Camada. Coloca na camada 1. Feito isso, os pontinhos vêm para a camada da frente, ó. Então, os pontinhos ficam na frente dos segmentos. Agora, então, eu consigo manipular, ó. A quantidade de pessoas, ó. E, à medida que eu manipulo a quantidade de pessoas, atualiza o N e atualiza aqui a tabela. E eu tenho, então, olha, o que vai acontecer até 10 pessoas, como aparece aqui. E aí, eu consigo exibir, então, aqui, ó. Os segmentos que ligam as pessoas com os apertos de mãos. E eu consigo, depois daqui, inferir ou trabalhar na dedução, né. Dedução, não, né. Indução de uma expressão para encontrar para 30 pessoas quantos são os apertos de mãos. Terminada, então, essa primeira parte do vídeo, onde eu fiz a construção da atividade, eu vou agora, então, compartilhar o meu material como o Haroldo abordou no vídeo da composição do livro coletivo. Observe aqui em tecla. Eu estou aqui, então, com o navegador aberto, né. Aqui na barra de endereço, eu vou colar aquele endereço que o Haroldo compartilhou com a gente. Tecla Enter, ó. Vai abrir aqui em editar o vídeo, né. Aqui estão as atividades. No meu caso, é uma resolução de um problema. Então, eu vou incluir uma atividade aqui. Ao fazer isso, eu não vou pesquisar as minhas atividades. Eu vou criar uma nova construção. Aí, quando eu venho aqui para criar uma nova construção, né, eu tenho a possibilidade aqui de escrever um título. Então, vamos lá. Resolução do problema dos apertos de mãos. Feito isso, eu vou incluir aqui um texto. Que é o quê? Eu vou escrever em caixa alta, enunciado. Aqui, então, eu vou digitar o meu texto. Teclo aqui, né, clico aqui e digito o meu texto. Então, aqui está o texto conforme eu apresentei no vídeo. Clicando em feito, então, vai aparecer aqui o enunciado. Agora, eu queria incluir o elemento qual? O arquivo GGB, que não está lá no meu usuário do GGB. Ele está no meu computador. Então, eu vou incluir um elemento e vou clicar aqui, ó. GGB. Ao fazer isso, eu vejo que tem alguns arquivos que eu construí anteriormente aqui. Eu não quero. Eu quero enviar um applet. Vou escolher um arquivo aqui e vou clicar aqui no arquivo no meu computador. Aperto os de mãos. Abrir. Aí, então, vai carregar. Carregou aqui o arquivo preparado, ó. Né? Está feitinho aqui, ó. Já tem o enunciado. Então, aqui eu tenho, ó. O meu arquivo. Onde eu seleciono, ó. E acontece tudo aquilo que deveria acontecer conforme eu fiz no meu computador. Feito isso, né? Eu posso continuar. Posso incluir novos elementos. Gravar e fechar. Aí, então, eu estou já, então, com o enunciado, né? Notou que ele veio aqui para o livro novamente? Eu estava em resolução de problemas. Eu vou, novamente, aqui na minha atividade, ó. E vou editar a minha atividade, porque ela, no caso, é feita por mim. Vou em edição, ó. Tenho, então, o enunciado. Tem aqui o meu GGB. E eu queria, agora, incluir um outro elemento. Que é um vídeo. Então, vou clicar aqui em vídeo. E vou incluir esse meu vídeo. Qual vídeo você vai incluir? Eu vou incluir o vídeo que o meu construí isso daqui. Então, aqui no título é... Como... Opa! Como o arquivo foi construído. Feito isso, aqui embaixo eu vou colar aqui o link do vídeo. Que eu já tinha guardado aqui na memória do meu computador. E, feito. Então, eu tenho aqui, ó. É, resolução do problema. O enunciado. Aqui, o GGB, né? E aqui, então, como o arquivo foi construído. E aí, feito isso, né? Eu vou clicar aqui em gravar. Todas as modificações foram atualizadas. E agora, eu vou voltar lá para o livro. Aqui no livro, então, eu vou em resolução de problemas. E, então, em resolução de problemas, eu tenho aqui a minha atividade funcionando perfeitamente aqui. Como eu gostaria e conforme eu incluí no livro proposto aqui neste módulo do curso. Então, com isso, eu concluo esse vídeo definitivamente. E aí, eu vou te ver. Obrigado.